Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver aqui falando dos lipídios, segundo grupo de compostos orgânicos que nós vamos estudar. Os lipídios são os óleos e as gorduras presentes no nosso dia a dia. Então, para você ficar ligado, vamos junto, vamos lá! Galera, e os lipídios então? Então, eu classifiquei aqui como macromoléculas orgânicas insolúveis em água. O que quer dizer insolúveis em água? Não se misturam com água. Na verdade, são hidrofóbicos. E por que eles são hidrofóbicos? Bom, são hidrofóbicos, pessoal, porque os lipídios são moléculas apolares. A água é a principal molécula polar que nós temos no planeta. Significa dizer que ela tem um polo positivo e um polo negativo. A gente já viu isso lá na aula de água. Na verdade, compostos que não formam polos positivo e negativo não irão se misturar em água. E os lipídios, as gorduras e os óleos estão nessa categoria. São a segunda linha de aproveitamento energético. Isso quer dizer que os lipídios são utilizados para reserva energética. Na verdade, eu estava fazendo aquela escadinha de que primeiro as células consomem e gastam os carboidratos, os açúcares. Depois, os lipídios. Então, por isso, os lipídios, as gorduras, são acumuladas como fontes de energia secundária, como reserva energética. E para isso, são estocados naquilo que nos mamíferos é chamado de tecido adiposo. Tá bom? Então, vão aguardando que mais para frente, vou falar sobre essas funções das gorduras no nosso organismo. São os óleos e as gorduras, né? Os óleos são os lipídios tipicamente vegetais. Eles vão apresentar essa composição líquida na temperatura ambiente. Assim como as gorduras, elas vão ser os lipídios tipicamente animais, que vão na temperatura ambiente e estar sob uma forma mais pastosa ou sólida. Isso é importante, tá? Importante que você saiba isso. Gordura animal na temperatura ambiente, sólida, pastosa. Gordura vegetal na temperatura ambiente, líquida, né? Como a forma de um óleo. Então, você vai ter o azeite aí e você vai ter a banha do outro lado. E na estrutura química dos lipídios, nós temos ali. São formados pela união de gliceróis e ácidos graxos. Um glicerol é um álcool. Ele está aqui anotado, sabe? Está didaticamente sendo representado por essa bolinha aqui, o glicerol. E aí eu fiz ligado a esse glicerol duas cadeias de ácido graxo. Esse é o nosso exemplo. Seria um fosfolipídio. Já vocês vão saber que os lipídios se dividem em categorias. E uma dessas categorias é o fosfolipídio que está aqui. Tem duas barras de ácido graxo ligado ao glicerol ali. Veja, esse do lado, o meu lado esquerdo aqui, o seu lado direito, é o ácido graxo saturado. Por que ele é saturado? Veja, ele está linear. Então, se eu fosse destrinchar esse ácido graxo saturado aqui, o que eu veria? Eu veria uma enorme cadeia carbônica, onde essa cadeia carbônica, ela não apresenta outro elemento que não seja carbono e hidrogênio e também não apresenta ligações duplas. Veja, ela vai estar linear perfeito. Carbono, se ligando com hidrogênio, aqui em cada tracinho teria um hidrogênio, estaria perfeitamente ligado num ácido graxo saturado. Então, o que isso quer dizer? Ele está saturado porque ele está cheio, preenchido de hidrogênio. Significa que cada carbono faz quatro ligações. Três dessas ligações no carbono um são com hidrogênios, aqui duas, 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 aqui três de novo. Ou seja, esse carbono está infestado, saturado de hidrogênios na sua totalidade. Agora, se eu fosse destrinchar um ácido graxo insaturado, a cadeia carbônica ficaria assim. Vou botar mais um aqui. Veja só, cada carbono só pode fazer quatro ligações. Então, ele está fazendo uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro ligações, todos esses estão fazendo. Só que nessas ligações duplas que o carbono faz, você o quê? Perde a capacidade de se ligar a hidrogênios. Então, tem menos hidrogênio no ácido graxo insaturado do que tem mais hidrogênio no ácido graxo saturado. E o que isso quer dizer literalmente? Bom, o ácido graxo, quando ele tem mais hidrogênio, como é o caso do saturado, mais hidrogênio, ele é sólido, pastoso, ele é duro, ele é firme. É a famosa banha, gordura, que a gente vai ter de procedência animal, tá? Ela é rígida à temperatura ambiente, como eu estava falando. Então, quer dizer que a gordura animal, ela é mais rica em ácidos graxos saturados, ricos em hidrogênio. Ao passo que os ácidos graxos insaturados, que têm menos hidrogênio, eles são líquidos. Eles assumem essa forma oleosa na temperatura ambiente. Então, os óleos, azeite, óleo de soja, óleo de girassol, eles são mais líquidos. Eles são oleosos porque eles têm ácidos graxos insaturados na sua composição. Isso dá temperatura ambiente, né? Porque se eu aqueço a gordura sólida, que é de procedência animal, a tendência é que, enquanto ela estiver quente, ela desdobre algumas ligações aqui e fique líquida. Porém, esfriando na temperatura ambiente, ela volta a ser sólida. Entenderam? Gordura animal, rica em ácido graxo saturado, tendência sólida pastosa. Gordura vegetal, que é o óleo, ácido graxo insaturado na sua grande maioria, tá? E aí, a tendência é a ser líquido na temperatura ambiente. Professor, existem exceções? Existem. Existem animais com óleos, como muitos peixes têm óleos, como o ômega 3. E existem plantas que podem ter gorduras, frutos mais gordurosos e por aí vai. Babassu, que é uma gordura extremamente rica para você mostrar móveis e tudo mais. Então, a gente tem exceções, mas na grande maioria, gordura animal é ácido graxo saturado e gordura vegetal, que é o óleo, ácido graxo insaturado. Tudo bem? A partir daí, a gente começa a entender algumas coisas. Como, por exemplo, manteiga. Manteiga de procedência é o quê? Animal, vem do leite. Então, ela é dura. Se você vê lá e esquece, deixa a manteiga na geladeira, no outro dia você vê ela igual pedra. Você passa no pão, muito dura. Agora, se você usar uma margarina tipo quali, seja fria, seja quente, seja qualquer temperatura, ela vai estar naquela mesma forma mais macia, né? Fácil de passar no pão. Isso por quê? Porque a margarina quali, ela é feita de extratos vegetais. Se você olhar lá, são extratos vegetais. Soja, canola e outros óleos vegetais que são por processos industriais hidrogenizados. A famosa gordura trans. Porque se você tentasse fazer ali um extrato vegetal, ficaria líquido devido à presença de ácido graxo insaturado. Você teria algo como um azeite. Mas adicionando hidrogênio na forma, quebrando essas ligações duplas e colocando mais hidrogênio ali naquela mistura industrial, você vai formando a gordura trans, a gordura hidrogenada, monoinsaturada, poliinsaturada, está tudo escrito ali no rótulo. São adições de hidrogênio. E com o passar do tempo, aquilo que era líquido vai ficando pastoso, vai dando a forma da margarina. Então, essa é a história da margarina, tá bom? E eu volto já já para a gente falar das categorias e das funções dos lipídios no nosso organismo. Então, vamos lá. Bom, pessoal. E como eu estava falando para vocês, os lipídios podem ser classificados em categorias de acordo com a sua função. Aqui eu listei para vocês os lipídios simples e os lipídios compostos. Basicamente, são lipídios que apresentam mais ramificações com outros elementos químicos, os compostos, ou aqueles que são basicamente cadeias carbônicas apenas de ácidos graxos. Os lipídios simples, na sua grande maioria ali, nós temos os glicerídeos, cujo principal exemplo é o triglicerídeo. Esse daqui é o componente que é armazenado no nosso tecido adiposo, tá? É a forma de gordura que está presente no nosso tecido adiposo, que está presente dentro dos adipócitos, tá? Os adipócitos, que são as células que armazenam gorduras no tecido adiposo, têm dentro delas triglicerídeo. Então, é aqui que está a gordura que nós armazenamos como reserva energética. É aqui que está a gordura que faz uma segunda camada abaixo da pele que confere proteção e isolamento térmico. Os animais de clima frio apresentam espessas camadas de tecido adiposo, ricas em triglicerídeos, para suportar o frio, já que o lipídio vai ter essa segunda característica de isolante térmico. Além disso, é aqui também que a gente vai falar da proteção contra choque mecânico. Por quê? Porque quando você toma uma pancada, bate ou cai com uma área mais macia que tenha tecido adiposo, você protege os órgãos internos de um abalo físico. Então, sempre que você tem um choque numa área rica em tecido adiposo, que é rica em triglicerídeos, você tem um amortecimento, tá? Então, vamos dizer que para os animais, as três principais características dos glicerídeos seriam reserva energética, que a gente já falou, isolamento térmico e proteção contra choque mecânico. Você pode anotar essas três informações que estão presentes aqui para os triglicerídeos. glicerídeos, gordura acumulada nos adipócitos do tecido adiposo, tudo bem? Bom, letra B aqui são os cerídeos. E aqui a gente tem quem? Cera. A cera, ela é na sua grande maioria vegetal, tá? Você vai ver a superfície da folha, a superfície dos frutos, a casca da folha dos frutos impregnada, rica em cera. E essa cera é um impermeabilizante. Ela tem a função de impermeabilizar. Por que impermeabilizar? Porque aí a água vai escorrer, a água não vai penetrar ali no fruto, ali na folha. Eu falei de vegetais, mas existem animais que também produzem cera, como as abelhas. As abelhas vão produzir cera que vai trabalhar de uma forma impermeabilizante no favo, protegendo o seu alimento rico, que é o mel. Então, cerídeos são lipídios simples, formados por plantas e animais. Aí você tem como exemplo a cera presente na superfície das folhas, na superfície dos frutos. Então, você pega uma maçã, passa assim na roupa, ela fica brilhando, lustrosa, porque é cera. É a própria cera que extraímos das plantas e passamos no chão, passamos nos mórbios da nossa casa para limpeza, para impermeabilizante. E também as abelhas ali que vão fazer a cera para proteger o favo, para proteger o mel. Bom, e aí com isso a gente já fala então dos lipídios compostos. Assim, o primeiro lipídio composto que a gente vai falar são os esteroides. Esteroides, um principal esteroide que nós temos é o colesterol. O colesterol que é uma gordura animal, é bom que fique claro isso. Não existe nenhuma forma de colesterol vegetal. Então, a gente estava falando agora há pouco de manteiga e margarina. Manteiga é animal, margarina é vegetal. Se a manteiga é animal, ela pode ter colesterol. A margarina que não é animal, não pode ter colesterol. Então, você vai ver lá qual é escrita. Sem colesterol? Parabéns! Nenhuma coisa de origem vegetal tem colesterol. Azeite sem colesterol? Não teria mesmo? Está entendendo? Isso é um oportunismo de certas empresas. É claro que a margarina, ela não tem colesterol. Mas ela faz muito mais mal do que a manteiga. Gordura hidrogenada que a gente estava falando agora há pouco. Tá bom? Mas em relação a ter colesterol ou não, você só vai encontrar colesterol em produtos animais, derivados animais. Tá bom? E aí eu listei ali três tipos de colesterol que são bem falados nos exames de sangue. O HDL, que é o chamado bom colesterol, porque ele não entope veia. Ele ajuda na sua saúde. O LDL, que é o chamado ruim, ele faz mal em top veia e mata. E o VLDL, que é muito ruim. Na verdade, essas cíveis, elas vão de HDL, lipoproteína de alta densidade. LDL, lipoproteína de baixa densidade. E VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade. Quanto menor for a densidade, pior é essa gordura. Quando for alta densidade, melhor é essa gordura, que é esse colesterol. Por que melhor? Porque o colesterol dentro do nosso corpo, pessoal, ele vai ser utilizado para a formação dos hormônios sexuais, que são os hormônios esteróides. Testosterona nos homens, estrógeno e progesterona nas mulheres. Além disso, o cortisol, aldosterona, são hormônios derivados do colesterol. Além disso, o colesterol trabalha na síntese de bile. Bile, que vai trabalhar na digestão, é formada por colesterol. Tá anotando tudo? Tem que anotar as funções do colesterol, hein? Vamos lá. A formação dos hormônios esteróides, que eu citei, testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol. Além disso, síntese de bile. E também na membrana plasmática das células animais existem incrementos de colesterol para a membrana ficar um pouquinho mais dura, mais rígida, já que as células animais não têm parede celular. Tá bom? Então, como não tem parede celular, as células animais são um pouquinho mais firmes por conta de um incremento de colesterol na sua composição. Certo? Então, HDL alto, ok. LDL e VLDL alto no exame de sangue, horrível. Em top até, em top veia, vamos acabar com a nossa vida. Tá bom? Sendo que esse colesterol só vem de origem animal. Bom, carotenoides, nós temos aqui um exemplo, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno é um pigmento laranja presente em cenoura, principalmente laranja também, tangerina, correto? Mas o beta-caroteno, ele é um pigmento laranja encontrado em vegetais que, quando nós comemos, converte-se na vitamina A. Pessoal, a vitamina A, ela vem do beta-caroteno. E quem é essa vitamina A? É uma vitamina que protege os olhos. Ela é chamada de retinol. Nós vamos falar disso melhor depois, na aula de vitaminas. Mas essa vitamina, ela protege a retina. Ela ajuda lá as células, que são os cones e os bastonetes, a enxergar melhor. Tá certo? Então, a vitamina A, ela provém do beta-caroteno dos alimentos laranja. Certo? E o fosfolipídio, que nós demos como exemplo agora há pouco, o fosfolipídio é encontrado principalmente na membrana plasmática das células. O fosfolipídio, ele é muito interessante. Ele tem uma parte dele que é hidrofóbica, que é onde existem os ácidos graxos, não gosta de água, é apolar. E tem uma parte dele que é hidrofílica, que é uma porção que gosta de água, que é a porção onde existe o fosfato. Então, eu acabei desenhando ele agora há pouco, mas seria assim, ó. Aqui você tem o fosfato e aqui você tem o ácido graxo. Essa porção aqui do fosfato é a hidrofílica, que pode ficar voltada para a água, enquanto isso a porção de baixo é a porção hidrofóbica, que não aceita água. Então, é por isso que o fosfolipídio é muito utilizado pelas células na formação da membrana plasmática, porque a membrana plasmática fica voltada para a água, numa face externa, e voltada para a água numa face interna. Então, a formação da bicamada fosfolipídica, que vocês vão ver depois, nas próximas aulas dentro da disciplina de Biologia Celular, ela vai ser formada de fosfolipídio, porque você vai utilizar esse elemento para isolar porções de água dentro e fora da célula, devido ao caráter hidrofóbico da molécula de fosfolipídio aqui nessa parte dos ácidos graxos. Tudo bem? Pessoal, qualquer outra dúvida me perguntem, tá? Essa foi a nossa revisão, o nosso aulão aqui de lipídios, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, vamos junto e até a próxima aula. Beijo!